Alisson Fiduali, de Maceió Oi Chico, tudo bem? Alisson aqui de Maceió Oi Fiduali Olha, uma dúvida rápida Você sabe muito bem que eu tenho um carro velho e tal Que pra manter é um pouquinho o custo, né? Então basicamente é duas trocas de óleo no ano Uma troca de pneu a cada dois anos e tal Esse custo aí é assim, eu já tenho uma ideia de como era Decolometragem e tal Eu queria saber se valeria a pena Migrar pra uma moto Tipo, pagar mais 12 mil, 15 mil reais E em quanto tempo essa moto se pagaria? Tipo, eu não sei como é o custo da manutenção de uma moto Então tipo, a cada 3 mil quilômetros ele já troca de óleo Então possivelmente em vez de fazer em 6 mil Vai fazer em 3, 3 meses ou menos Troca de pneu Parece que o pneu da moto também a troca é muito mais rápida Então desgaste mais fácil Então se trocar dois pneus por ano Não sei Então se você conseguir fazer aí um cálculozinho de cabeça Qual seria o custo de uma moto e quanto tempo ela se pagaria em relação a manter um carro Se eu fosse comprar uma moto e pagar o custo que eu teria no carro com uma moto nova É só pra ter ideia de dor na cabeça Valeu, Chico E tipo, se você conseguir fazer, basear em uma moto de baixa cilindrada Uma moto de 160, 150 Ou até mesmo uma NH300 Que é o sonho de consumo Tá bom? Valeu, obrigado Oi, filho do alho, um beijo pra você Vamos lá, pega a minha mão Sua geração não gosta de fazer conta Não gosta de fazer nada sozinho Você é jovem Vamos lá, pega ela na minha mão Tá bom? O tio vai lhe ensinar a você mesmo fazer a conta Você mesmo pensa Você mesmo faz a conta Você mesmo pega aí a calculadora E você faz sozinho Eu vou te dar o lead Vou te dar a orientação E você faz Eu não vou fazer nada Você faz Eu vou te dizer Presta atenção Você vai pegar E vai calcular Quanto você roda Por mês Você sabe quanto você roda? Primeiro que esse cálculo Ele é muito individual Ele é muito pessoal Não tem um cálculo Genérico, né? Genérico, geral Pra todo mundo É um cálculo seu Então Quanto é que você roda por mês? Quanto você O quanto você roda por mês Vai dizer muito do custo Da moto Então não dá pra dizer Quantos pneus você vai trocar Se você roda 3 mil quilômetros por ano É pouco A média do brasileiro É 10 mil De 10 a 20 Por ano A média Vamos botar 10 De carro De moto Eu não sei se fica mais Um pouco mais de 10 Tá? Mas vamos colocar 10 A média Do brasileiro Tá? Normal Não tô falando quem trabalha na moto Então se você fizer 3 mil por ano É pouco Você roda pouco Um pneu Dependendo do pneu Ele roda 10 Roda 15 Roda 12 Depende do pneu E aí Pra você ver como Isso é muito relativo Depende se você é pesado Se você tem peso de jogador de baralho Campeão profissional de dominó e baralho Não sei Você pode ser um cara pesado Consome mais pneu Se você é um cara mais pesado Consome mais gasolina Se você é um cara mais leve Consome menos Se você mora num lugar que tem muita poeira Muita sujeira Muitas partículas no ar Consome mais Porque o filtro de ar Ele fica mais obstruído Consome mais Dá mais problema Então eu não sei Então você tem que pensar Por você mesmo E eu lhe dando o lead Você faz a conta Você faz a continha Quanto é a moto Quanto é o seguro Quanto eu vou gastar de gasolina Quanto eu rodo por mês Pronto Você já vai saber Você vai comparar isso Com o carro Pronto Mágica Você conseguiu Pô tio Você é muito grosso Não é porque é simples Mas eu estou te dando o lead aqui De boa Coração Segura na minha mão Que eu te ajudo Mas faz você sozinho A conta que você consegue E moto sempre será mais vantajoso Do que carro Em relação a custos Tá Mas Moto é o Veículo mais Perigoso da humanidade Já pensou nisso Não tem para-choque Não tem proteção Não tem airbag Você é o para-choque Então por exemplo Sua família depende disso Você tem filho pequeno Você tem família Mãe Precisa disso A moto não é o ideal Se é só pra você rodar Beleza Mas se você tem outras pessoas Envolvidas nisso Repense se vale a pena Sair do carro Porque as vezes o carro Pra quem tem família Pra quem tem filhos Mãe Precisa levar Pra algum lugar É melhor ter um custo maior Então pense nisso Coloca tudo isso Na cachola Bota na ponta do lápis Até Calcula E aí você vai saber O que é melhor pra você Tá bom? Um beijo Não leve pro coração Tá? E aí 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 Tchau, tchau.